Olha o tombinho. Que estranho. Que bunda. Não achou que a senhora podia precisar dos meus serviços? Escorrega. Ai ai ai. O coche está na frente da casa. Você me espera alguns minutos. Com licença. O nome é mulher. Tchau. Faz uma borracha e o bateu. Ah, meu troco. Ai, aqui não. Ai, aqui não. O deputado Augusto, ele já sabe o que aconteceu com ele aqui. O Dula, você fazia uma amigua, olha que Dula. Põe no microfone. Dula, já. Já. A gente não viu, cara. Tá. Tchau. Tchau. Canta? Canta. Canta? Canta! Pobre, se não cai, vai! Canta! Pega-te! Tava, segura-te! Papá é bem-vindo! Só precisa de uma nota, mamãe, para dançar! Que lindo! Chama a Carolina! Carolina! Que lindo! Que lindo! Cidinho! Cidinho! Viu? Viu o final mesmo? Encerraram aqui! Cidinho! Agora que era bom de pôr! Ele correu! Vou arrumar aqui, assim que eu posso tocar! Espera aí! A barbinha do queixo! Cala! É! É! Ah! Ei! Que é isso? Que isso? O que é 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 isso?